Música 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 Então, vamos falar dos ingredientes. Que carne que você usa, Ivana? Açém. Açém. É, tem dado a embalagem, né? Já está cortada em pedaços? Já está. Tá, pedaços grandes, né? É, é. Beleza. Batata, que eu estou vendo aqui. Batata. Cenoura. Cenoura. Tomate. Monterraba. Tomate. Pimentão. Cebola. Cebolinha. E salsinha. E salsinha. O que é isso aqui? Olho. Olho. Esse aqui também? Esse aqui é... Sal com alho? Sal com alho. E esse aí? Coloral. Não, esse aqui é tempero baiano. Ah, tempero baiano. E esse é coloral. Tá bom. Beleza. Então, aí eu vou deixar com você. Primeira coisa que você faz, o que que é? Pega a panela. Primeira coisa, pega a panela. Segunda. Primeira coisa, pega a panela. Segunda, qual que é? Segunda, bota... Leva pro fogão. Leva pro fogão. Vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Ai, criançada, vamos aprender com a Ivana. Vamos aprender com a Ivana. Vai ficar engraçado. Cozinhar virou uma brincadeira agora. Terceiro passo, acende fogo. Acende fogo. Ok, você já acendeu a panela, vai botar óleo. Botar óleo. Óleo a olho? A olho. A olho. A olho. Ai. A primeira coisa é cebola picada. Cebola picada. Você vai dourar a cebola ou não? É. Doura. Quanta cebola que tem aí? Uma cebola. Uma cebola grande. E o óleo é mais ou menos duas colheres de óleo. Duas colheres de óleo. É. Oi, Ivana. Você segue receita ou não? Não. Não. Aqui. Uma metade dessa colher de sal. Esse tempero é pronto? Esse tempero é caseiro. E cadê o tempero da Alexandrina, Ivana? Ela não dá pra você? Não. Você prefere comprar pronto? É caseiro também. É caseiro? É caseiro também. Aham. Ok, vamos dourar a cebola. Doura a cebola. Eu adoro cebola. Já boto pra cá. Carne, carne. Pelo meio de carne. Você vai cozinhar a carne sozinha ou vai botar todo mundo junto depois? Não, primeiro eu cozinho a carne. Fecha a pressão? Fecha a pressão. Coloco 20 minutos. Sim. E aí abro e coloco os legumes dentro. Aí tu vai os legumes. É. Beleza. Aí coloca mais 20 minutos pra cozinhar. Entendi. Com o resto dos temperos. Com o resto dos temperos. Tá bom. Mas aí tem pressão? Na pressão. Tudo a pressão? Tudo a pressão. Gente, vai virar uma sopa então. Não vira não. 15 minutos. Eu falei errado. 15 minutos. Mas 15 minutos de pressão ou 15 minutos de panela? 15 minutos na pressão. Na pressão. Um legume. Uau. Você vai ver como é que acaba? Eu vou ver e vou comer. Então. Você não vai botar toda a carne, né? Você falou. Não. Eu acho que... É muita, né? Não vai caber o legume. Então é isso que eu tava vendo. Ou você precisa de uma panela maior. Ó, colorau. Ah, já boto colorau agora. É. Então, mas isso aí normalmente você botaria molho de tomate. É isso que você tá falando? Isso. Só porque veio um chato comer aqui hoje e você resolveu mudar. Não, às vezes também. Eu cozinho com colorau. Ah, tá. Não é só por causa de mim, não, né? É. Ô, Ivana, o colorau é pra dar cor ou ele dá gosto também? Dá os dois. Dá gosto. Dá cor e gosto. É. Eu não sinto gosto de colorau, não. Tem gente que fala que sente cheiro, gosto. Eu não sinto nada. Eu também não. Mas já tá com cheiro bom, Ivana. Já vai dando fome. Vai mais tempero aí? Um pouquinho de pimentão. Ah, olha só. Ela cozinha junto com o pimentão. É um pimentão grande inteiro, né? É. Ah, você viu todo o pimentão que tá aí? Todo o pimentão que eu quis. O tomate vai pro outro. Não vai agora, então? É, o pimentão já vai dando um gosto bom na carne. Aí eu refogo a carne primeiro. Sim. Aí depois que eu coloco água. Tá. É. Você fala refogar, né? Porque na Bahia fala rechear, né? Aqui que eu aprendi é rechear. É rechear na Bahia. Isso que ela tá fazendo aí, na Bahia, é rechear. Nossa. Eu já ouvi o refogar que a gente costuma, já ouvi falar afogar também. É, afogar também. Vamos ver, antes de fechar, você vai mostrar o jeito que fica a cor aí, né? Ela já tá mudando o pimentão. É, porque não fica, eu aprendi com a minha mãe que carne a gente não deve fazer e já colocar água logo. Sim. Senão ela fica uma carne lavada, sem gosto. Você aprendeu com ela, é isso? Aprendi com ela. Mas parece que ela não pratica muito isso, não, né? É? Não. Ai, sim. Eu tô com pressa, é. Por mim, eu deixava o dobro do tempo que ela deixa, pra dar aquela queimadinha embaixo, sabe? Aham. Eu acho que fica muito mais gostoso. E aprender com ela e nas casas de família também. Olha só. É. Eu acho que na hora que ela tá filmando, ela faz muito rápido. Eu vou pegar mais o café da Ivana, gente, porque o café da Ivana... É bom. É bom demais. Olha só. É bom demais. Vou ficar forte dentro da mãe. Bom, então, Ivana, eu não estou com pressa, você pode deixar o tempo que foi. Aham. Não sei se... Só o tempo da água. Dá uma fervida. Dá uma fervida. Ah, o caldo aqui já tá engraçado, hein, Tiago? Ô, louco. Aqui embaixo. Ah, já tá dando um caldinho ali, né? Já. Hum. Agora vai a água. Tá vendo? Tá vendo. Tá filmando, Tiago? Tá filmando? Tá filmando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quanto que tem de água. Não tá fazendo de água também? É, eu botou... Pra cobrir. Pra cobrir a carne. Pra cobrir a carne. Ok, agora você fecha. Fecho. Você marca no relógio ou é na cabeça? Ou é pelo cheiro? É quando tá pronto. Eu vejo quanto que tá pronto. Não é que você falou 20 minutos, né? É que você falou 20, então eu fiquei ligado. Não, aproximadamente uns 20 minutos. Aproximadamente, gostei. Eu olho no relógio. Aproximadamente. Aproximadamente uns 20 minutos. Tá bom, tá. Legal. Porque é assim. Você percebe pelo cheirinho assim que já tá no pó? É, eu percebo também pelo cheirinho. Pelo cheiro. Então, que horas são agora? Que horas fica aí, Beto? 10h25. 10h25. Então 10h45 a gente olha. É. Tá bom? Tá bom. Betino, você foi escolhido pra marcar o tempo. Agora aqui, ó. Agora você vai picar os temperos. É, isso aqui é direto da horta da minha mãe. Do cantinho do céu. Você foi buscar ontem lá? Fui buscar ontem. Eu ponho os legumes. Aí vai cozinhar. É. Aí quando eu abrir de novo. Aí que você coloca. Aí que eu coloco no final. Muito bem. É. Já entendi. É a melhor hora mesmo. Porque daí pega todo o sabor. Pega todo o sabor. Legal. Chico, é meu primeiro vídeo, Chico. Seu primeiro vídeo. Não, não é o primeiro, porque a gente já filmou com você outras vezes. Não. Eu dei o dela. Ah, receita sua é verdade. Você usa os cabinhos, né? Eu uso. Claro, e tem que usar mesmo. Tem gente que joga fora isso aí. E coentro? Você não tem saudade do coentro da Bahia, não? Tenho. Mas aqui é difícil achar. É. É. É difícil achar. Mas a mãe tem. Não tem uma plantadinha? É, a mãe tem sempre. Ela tem, mas eu acho que no caso da chuva... Não, agora, nesse momento, ela está sem. No caso da chuva, é. O coentro não gosta muito de chuva. Então, e essa raiz de cebolinha aí, você não planta ela? É. Se eu plantar aqui, a Julieta come. Ah, é? Você tem no vaso, então. Ele e a Julieta. Como você está escrito? A Julieta é a nossa cachorrinha. Cachorrinha, né? Você sabe o que ia ficar gostoso? Mais um palpite, mano. Pode, fala lá. Grão de bico aí no meio dessa coisa. Eu senti o cheiro do grão de bico, você acredita? Nossa. É. Aí não é palpite, é sugestão. É sugestão, Fica. Sugestão para variações da receita. Para de abrir. Estou filmando. Vamos ver a cara da carne. Isso aí já é uma sopa gostosa, né? Não, mas não vai ficar assim, não. Vai ficar grosso. Você vai experimentar o sal ou se a carne cozinhou? Experimentar o sal. Tá bom de sal? Tá bom. Tá bom. Agora vamos aos legumes. Você nem vai ver se a carne tá mole. Não tá mole ainda não. Mas com legumes ele tá molhado. Com legumes ela pega a moleza. Ela pega. Tá. Pega a moleza. Acende o fogo. Acende o fogo de novo. Tem a ordem, não? Não. Não. Ó, beterraba. Beterraba. Minha mão tá limpa. Sim, claro. Você é filha da Alexandre, não esperava outra coisa, né? Aí, as batatas, gente. Batata, já tá lavada. Cortada, lavada, descascada. Descascada. Chique no outro. Vai caber. Vai? Nessa panela é igual a coração demais. Sempre cabe mais um. A gente, o contrário, dá mais palpite ainda. Pode falar. Ficava bom jogar o raminho de alecrim ou de manjericão aí também. É, se tivesse. Se tivesse. Mas é assim, se vocês têm na sua casa, eu acho que cabe, né? É. Isso que é legal, né, Ivan? Se a pessoa tem outros legumes em vez de todos esses, ela pode... Pode variar, né? Variar, né? Ou se ela não tiver todos, dá pra fazer com uma parte só. Vou botar mais um pouquinho do tempero baiano. Você já botou o tempero baiano? Já. Nossa, nem lembro. Você botou quando os alfas, né? Colocando a carne. Já foi. É? Nossa. Eu lembro de você botando colorau. Porque você sentiu que tá faltando. É. Tempero baiano nunca é demais, né? Pra mim nunca é demais. Agora vamos... Agora eu vou cobrir. Ah, ué, não vai tomate? Ah, é tomate. Ixi, mas de quem que é a receita? Ó, tá vendo como que tem que dar o palpite? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Chico. Ai, meu Deus. Chico de Deus. Aí a salsinha, bota um pouquinho agora e um pouquinho... E um pouquinho no final. E um pouquinho no final. Beleza. A salsinha ou o cheiro verde? Cheiro verde. Cheiro verde. Que vai cebolinha e salsinha. Salsinha. E se tivesse coentro, já colocava também. Já colocava. Agora tá ficando cada vez mais bonito, viu? Escuta, isso aí vai um arroz junto ou não? Ué, eu vou fazer o arroz também. Ah, vai fazer o arroz? Vai ensinar a nós a fazer arroz? Ah, é... Não, é porque você pensa que todo mundo sabe fazer arroz, não sabe não. É normal. É normal. Mas você acredita que tem gente que não sabe fazer arroz? Sério? É, porque arroz tem muito jeito de fazer. É. É, aí você pode ensinar o seu. Ah, o meu também tá... Mistério. Não. Pode tampar. Pode tampar? Pode tampar. Tá filmando aqui? Tá filmando, Chico? Já filmei. Tá filmando. Agora mais 15 minutos? Mais 15, aproximadamente. 15 minutos, 20 minutos. Tá bom. Belezinha, então. Então vamos esperar. Você vai fazer o arroz enquanto isso? Vou fazer o arroz. É. Vamos ver como é que a Ivana faz o arroz dela. Você lava o arroz, não? Não. Não? Não. É daquele jeito moderno do saco para a panela. É. Vamos ver. Qualquer marca dá para fazer isso, não? Qual? A gente usa um parabolizado. Ah, você usa um parabolizado. Um parabolizado, né? A gente precisa lavar. Mas nem todo mundo lava. É, eu sei. Eu tô perguntando. É, nem todo mundo lava. É. É. A primeira vez que eu vi um homem fazer isso, eu achei que era desleixo dele. Mas eu tô vendo que agora existem donas de casas cuidadosas que também... Bota água para esquentar. Ah, você bota água. Direto da lata para a panela. Direto da lata para a panela. Direto da lata para a panela. É, mas a boa casa do arroz que a gente tem comprado agora, já vem escrito que ele é lavado, não precisa lavado, já dá para ar. Você deu um grau na cozinha, irmã? Dei. Então mostra para o povo que você trabalha que o povo acha que você não faz nada. Ah, e deixa o povo achar que não faz nada. A gente faz nos bastidores. Mas hoje eu vi, eu vi você lavando aqui. A Miriam, a gente faz nos bastidores e ninguém precisa ver. É, ninguém precisa ver, né? A Miriam, ela trabalha. Ela me ajudou a aplicar as coisas. Ah, ela ajudou? Ajudou. Legal. Lavou a louça. Quem vê é Deus, né? É isso aí. Nesto. Salta um alho. Salta um alho e salsinha. Salsinha. Esse que é verdinho. Escuta aí, você não põe um óleozinho aí também? Vou, vou. Já acendeu o fogo, não? Vou acender. Calma, Chico. Desculpa aí. É, eu esqueci. Aquele que tá cozinhando não sou eu, né? Calma, Chico. Calma, abelha. Calma, Chico, abelha. Ah, mas então é fácil o seu arroz. É fácil. Mas é sem medida, né? Pelo jeito. Porque eu já vi que você não vai medir nada aí, né? Não, a água não mece não, mas o arroz eu meço. Ai, mas o que é que a janta mede um e não mede o outro? Eu acho que não, tô certo e não sou eu. É a sabedoria da cozinheira. Eu acho que você mede sim, viu, a água. Ah, eu já tenho a ideia. É, você tem a ideia, né? Até um litro. Aqui é um litro. É. Tá bom. Mas não é necessariamente eu vou pôr um litro aqui. Não, não precisa, eu tenho um litro. Fogo alto ou fogo forte? Ou fogo baixo? Fogo alto. Fogo alto. Com tampa? Não, eu... A tampa eu ponho depois. Aham. Aí põe aqui. Aí você põe o que? Uma caneca. Duas? Uma e meia, né? Uma e meia, aqui, ó. E aí um litro de água. Ah, é o primeiro que você dá uma... Dá uma... Goalada aí. É, pode voar. Já pode voar a água. Vai fazer... Aí você espera ferver, depois põe a tampa. Quando tá quase secando eu ponho a tampa. Ah, quando tá quase secando? É. Ah, já está. Então tá bom, agora é só esperar. É só esperar. Agora vai, mas eu vou confessar uma coisa que eu fiz. Eu abaixei a sua panela de pressão, pra não fazer muito barulho na hora do filme. Pode lançar, não tem problema. Não? Não. Nossa, a Ivana é muito vozinha. Isso é muito vozinha, Ivana. Tudo pode. Não, não tem problema não mesmo. A gente vai ficar mais fogada agora. É, não, não. Já tá acabando o filme, né, Ivana? Ah, meu querido. Não tem problema, não? Então tá bom, agora vamos esperar. Eu só esqueci, quando fica piora que ela pegou a pressão. Ah, tem mais dez minutos pode ficar. Mais dez minutos? Pode ficar dez minutos, né? Ah, tá. Nós desligamos, espera o arroz, aí a gente pode comer. É verdade. Depois a gente senta, depois a gente pimenta, depois fala se gostou, dá a nota e vai pro abraço. É verdade. Agora é a parte bonita. Colocar na travessa. Você vai colocar aí? Colocar na sua travessa aqui. Não, mas você vai usar esse balcãozinho? Eu vou botar aqui pra você... Pra eu filmar. É. Aí, mano, saiu tudo pra pôr já. É, então. Ela tem que abrir, né? Hã? Ela tem que abrir, né? É melhor ela abrir. Lógico, ela que é a cozinheira, Bertina. Já basta um palpiteiro, o homem, aqui, dois. Nham, nham, nham. Tá com a cara boa? Acho que pode ficar mais... Você acha que pode ficar mais tempo? Não, tá bom. Tá bom, nossa. Senão vai derreter isso aí, vai virar sopa mesmo, que nem o Bertino falou. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Você é um capricho, né? Eu com as minhas loucuras eu tinha virado tudo. Eu também. Tá toda caprichosa. Ela tem paciência. Tem. Ô Ivana, falar em paciência, acho que a sua mãe era mais rápida pra fazer as faxinas que você, não era? Era. Ela não ficava te cutucando. Vamos, Ivana, vamos. Era, fita, arma. É. O que que ela falava? Anda rápido, aí. Não precisa ficar alisando muito, não. Precisa avisar o serviço, não é? Olha, ela despeja devagarzinho. Pra ir enfeitando aos pouquinhos, não? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nham, 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 nham. Então você não vai comer feijão? É, eu não vou comer feijão, não, Bertino. Agora, sabe o que eu faria aí? Hã? Em cima desse negócio? Hã? Botava um azeite. Ai, 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 nossa, queimei na panela aqui. Queimou a bunda. Ah, agora sim, gostei, o azeitinho. Mas pode deixar botar no prato também de cada um. Pode ser também. É, né? Porque eu nem sei se todo mundo gosta. É, pode ser também. Vamos com o arroz. Tá queimando. Tá bom. Tá bom. A gente pode comer? Pudemos. Ieba! Quem tá com mais fome? Eu. É, então você pode fazer o prato. O Bertino come quatro horas da tarde. Pode fazer, eu filmo você. Vai comer? Amor. Você que vai filmar? É, depois eu como à vontade. Então tá bom. Gente, então vamos experimentar. É picadão? Picadão. Picadão com legumes. Picadão com legumes da Ivana. Tem gente que vai achar que faz chamar de cozido. Então, a Alexandre... Uma banana cozida e a veia rica. É, aqui a banana dava certo. Ó, aqui que eu vou pegar em vez de feijão... Amor, tá bom daqui? Tá bom, é. Você que sabe, hein? Em vez de feijão, eu prefiro pegar esse... Caldinho. Esse caldinho aqui, é. Nossa Senhora. Com a vontade. Não, eu tô à vontade, você viu? Eu nem pedi licença pra comer, né? Muito. Eu já tô me sentindo em casa aqui, viu? Será que eu peguei tudo, Ivana? Não, não sei se eu peguei. Não, todos os legumes que tem. Pegou, pegou. Azeite, amor, azeite. Ah, azeite? Quase que eu esqueci do azeite. E azeite é boa, hein? Ó. Azeite e galo. Não precisa falar o nome, só fazer o som, né? É, já falei também. Gente, vocês vão ficar tudo olhando só? Não, olha. Gente... Tá bom sempre? Tá. Olha o que eu fizer a comida. Ela vai pôr um pouquinho ali. Pouquinho? Obrigado, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom? Ó, um pouquinho. Um pouquinho é isso aqui, ó. É. Gente, eu tenho certeza que essa comida vai estar boa. Não, mas eu como bem, né? Também. A carne parece que derreteu. Ai, que lindo. Dá pra ver que tá molinho. Tá, a carne desfez na colher. Tá bom, tá bom. Só um calquinho. Ih, Ivana, eu tô achando que vão te convidar pra ser cozinheira de novo. Parabéns. Muito boa. Agradeço pela comida e porque você aceitou meus palpites. Obrigado. De nada. Ó, esse azeitinho aqui pra mim foi um toque de... Tá maravilhoso, é. Agora, uma coisa que eu não tenho o costume de comer no cozido é beterraba. Ah... Eu sei que existe até sopa de beterraba. Tá bom. Ué, tá diferente do que ela faz não, né? Não, tá igual. É. Tá igual? O tempero tá igual. Tá bom? Não tá salgado? Tá bom como sempre, né, Bertinho? Tá bom como sempre. Verdade, não tá salgado, tá perfeito. Então, eu cozinho as Ivana aqui também, mas eu prefiro que ela cozinhe. O dela fica melhor que o meu. O dela fica melhor. Vem. Agora eu quero saber o que que é. A nota é 10, viu, Ivana? Ah, é? 10. 10, 10, 10. Obrigado. Ó, assim, e é engraçado, né, gente? Ela é filha da Alexandrina, mas a comida não tem nada a ver com a comida da Alexandrina. Nada. Como assim, Chico? Energia da pessoa, não sei o que que é. É que cada comida é única, porque tem a energia da pessoa pra fazer a diferença. Então, você pode pegar milhões de comidas gostosas, mas elas são sempre diferentes, porque tem a energia da pessoa. Depende de como você tá na hora que você tá fazendo a comida. Também. Outro dia eu comei a comida da pessoa que tava passando mal. Nossa. Tá pesada, amor. Tá pesada a câmera? Deixa eu ver aqui, amor. Tá. Vai comer, vai fazer o seu prato lá que eu vou filmar. Vai lá. Regume, tudo... Tudo de bom. Tudo comida de verdade. Então, como diz a Alexandrina, faça dessa casa, que vocês vão adorar. Faça dessa casa, que vocês vão adorar. Não faça em vontade. É. É, faz, vem. Essa comida é uma comida fácil, né? É fácil. Ela alimenta, não é pesada. Não. Legal. E aqui, ó. A mineira aqui, a gaúcha mineira. A gaúcha. A gaúcha mineira. Pega de... Eu vou pegar uma colher, porque eu vou comer de colher também, né? Escuta, você que é baiana, farinha nem tem na sua casa, né? Não tem, não. Farinha de madioca? Não. Então, já virou mineira, né? Já virou mineira. Já virou mineira. É que o feitino gosta muito, né? Eu gosto de milho. Sim. Ele come todo dia. Nós nem falamos no seu vídeo que você já... Você comia isso na sua casa? É. É. Nem falemos. Gente, vocês não vão botar azeite na comida? Vem pra experimentar, mas não é um rica. É nóis mesmo, meu amor, só. Ai, a gente gosta de um azeite. Eu gosto também. É que eu acho que combina tanto com essa comida um azeitinho. Uma pimenta. Hum. Não tem. Não tem? Não tem, vocês não comem pimenta? Hum, hum. Tem uma pimentinha ali, mas é pimenta do mercado. Não, não, não. Tá gostoso, não tá? Carne molinha, molinha. Tá maravilhoso. Muito sabor. E, quando você não falou da sua comida? Hum. Como assim? Fala alguma coisa, é. Fala com a sua comida. Ah, eu achei muito boa. É. O tempero parece que tá melhor do que de costume. É? É. Epa! É. Ó. Vai ver que é por causa da câmera. Amor, olha que interessante, do jeito que ela fez, a gente ficou com a impressão que ia derreter, né? Todos os legumes estão firmes. Todos estão firmes. É, eu fiquei com a impressão que ia derreter, é. Nossa, Juana, parabéns. Tem um segredo seu aí que... Não derrete. Não derrete, é. Ah, então, eu não falei da beterraba. Ela fica gostosa. Fica. Porque ela não passa o gosto para as outras coisas e quando você mastiga ela, você sente o gosto dela. É. Eu nunca tinha colocado beterraba num cozido. E eu coloco. Aprendi mais uma. Gente, fale. Ó, se tivesse banana da terra, podia pôr. Podia pôr também, né? Mandioca, aquela mandioca... Mandioca. Aibim. Aibim, macaxeira. Macaxeira, podia pôr. Podia pôr também, né? Ou um ou outro, podia pôr a banana ou a... Batata doce. Ou a batata doce, podia pôr... Yami. Yami também. Yami também. Yami também. Legal. Grão de bico. Grão de bico, eu nunca vi não, Zico. Eu que estou falando, né? Eu acho que a comida que recebe é aquilo que você tem em casa. Os edulhos que você tiver em casa, você pode colocar. Dá para pôr mesmo, né? É. Gente, bom a partir. Fazendo desse jeitinho, nesse processo que você fez, que foi maravilhoso, foi muito sábio. Porque eu achei que ia derreter e não derreteu. É. Apagamos a língua, hein? É, eu achei que ia tomar sopa, é. Eu também fiquei com vaiva, vai derreter, nada? Maravilhoso. Não derreteu, não. Não, mas se eu quiser sopa, eu amasso tudo e boto o caldinho e vira sopa. Vira sopa. Gente, obrigado. Bom apetite, então. De nada, Chico. Legal. Que Deus abençoe. Amém, amém. Olha só esse, é dois reais. Nada. Feito fruta. Esse daqui está dois. Esse aqui vai ter puxicabeia. Hum, dá pra ficar rica. Dá um papo. Sentado mesmo? Não dá sentado? Aê, aê. Aê, aê. Que lindo. Muito lindo. Isso aqui é meu vair. Isso aqui é minha novinha. Não dá pra ficar rica.